O Justiça em Questão debate hoje os marcos trazidos pela Constituição Federal de 1988, que completou 25 anos. A também chamada Constituição Cidadã, promulgada em outubro de 1988, foi um dos primeiros instrumentos que marcou a transição de um regime autoritário para o Estado Democrático de Direito. Acompanhe. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. No dia 5 de outubro de 1988, o Brasil recebia, por meio do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição. A Carta Magna, que é um documento que legisla sobre a estruturação do Estado, formação dos poderes, formas de governo e direitos e deveres do cidadão de um país, foi recebida com festa. A promulgação simboliza o total rompimento com o regime militar, que vigorou no país entre os anos de 1964 a 1985 e suas leis, como os atos institucionais, que restringiam direitos e garantias do cidadão. A nova Constituição, por outro lado, vinha para assegurar os direitos dos brasileiros. O texto é fruto de um longo processo de abertura política, que teve como marco o movimento civil Diretas Já, que reivindicava eleições presidenciais diretas. Em 1987, o então presidente José Sarney convocou a Assembleia Constituinte, responsável pela redação da nova Constituição brasileira. O documento foi produzido ao longo de 18 meses e teve como base propostas de congressistas e populares. Foi a primeira vez na história do Brasil que a população participou diretamente da elaboração de uma Constituição. A carta foi considerada um marco para a cidadania e ganhou o apelido de Constituição Cidadã. A Constituição de 88 foi a sétima carta magna criada no Brasil desde a Independência. No programa História da Justiça, exibido pelo Justiça em Questão em 2012, é possível conferir a história e as características das sete Constituições brasileiras. Relembre a edição no nosso canal no YouTube. E para debater os marcos promovidos pela Constituição de 88, recebemos no estúdio o ouvidor e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Andrada. Desembargador Dorgal, obrigado mais uma vez pela presença em nosso programa. Eu que agradeço. Desembargador, vimos nesse resgate histórico a importância de uma Constituição no país. Quais os reflexos sociais de uma carta magna num país democrático? O que a gente observa e que deve ser ressaltado em relação à Constituição de 88 é que a Constituição de 88 foi, vamos dizer, amplamente debatida junto com a opinião pública. Sobretudo porque era um momento de transição, acabava-se um regime autoritário, o governo dos militares, e ela propiciou, então, vamos dizer, uma ampla participação das demandas da população que foram inseridas na Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição é um texto jurídico, mas é uma versão jurídica de uma ideia política. Então a ideia política daquele momento, ela toma um texto jurídico. Não tenho dúvida que a Constituição brasileira de 88, ela é fortemente voltada pelo aspecto de demandas sociais.